Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Scion FRS Com motor 2 litros e 16 válvulas Injeção direta da família FA da Subaru com injeção direta da Toyota Que gera 29 kgfm a 6.500 rpm E 200 cv a 7.000 A pista é Midfield Raceway Que está desde o Gran Turismo 2 Motor dianteiro e tração traseira Note que ele ainda tem um equilíbrio de âmbito muito bom Surpreendeu por causa de tração traseira Porque normalmente ele vai traseirar, vai entregar rapadura Mas não, esse Scion FRS Que é uma versão americana do Toyota GT86 e do Subaru BRZ Manteve sólido nas curvas Estou muito bem Vou deixar um para vocês que não é nada agradável Contrário do DJ né, que ronca bonito Esse Boxer FA não ronca muito bem não Aliás, como curiosidade, a plataforma dele é de empresa modificada Cortaram a tração entregada da empresa E deixaram a tração traseira Interessante isso Câmbio manual de 6 marchas Aliás, vale lembrar Que a Scion Foi extinta do mercado americano E agora ele passa a chamar a Toyota 86 Vai, faz a curva muito bem Ó, escorregou de 4 aqui Nessa curva ele escorregou de 4 ó Escorregou nas 4 rodas Não escorregou de dianteira ou traseira Escorregou as 4 de uma vez Olha o balé Tirando aquela curva ele faz um balé Não sei se é mérito da tração traseira Do pneu que vem nele Porque eu nunca mexo nos pneus Mas ele mostrou um equilíbrio dinâmico muito bom Clementinho aprovou FRS E até o motor Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau